E aí galera, beleza? Ó, vou jogar com minha namorada aqui agora Ela que vai jogar, não vou jogar Eu vou entregar o celular aqui pra ela Ela vai se matar aí, então vamos jogar Se ela conseguir matar três, tá bom, vai Fala alguma coisa Só três? Fala aí galera Não, deixa comigo Matar é dez Ah, vou tirar aí, não vou morrer Quer ver? Vai Vai Eu não tenho Vai tirar no terra, senão você não vê o bonequinho não Pode levantar assim Ai que surto, eu já ia atirar no menino aqui Aí, aí, isso Não, não precisa trocar de arma não Mataram Não, mataram Não, você não mata não Quando você mata, fica verde aqui Você está tomando um tiro De quem? Quase que você matou o cara Que é um arrombado que dá Tem um cara bem pequeno Eu vi Ah, olha lá Morreu Onze Bata Aí, vai Buceta Aperta duas vezes, Nutella Podre essa arma rosa Volta, você anda devagar Troca de arma Não Não Você anda devagar Eu posso atirar nele? Não Vai pra frente Sai da minha frente Olha, eu quero aqui Eu quero aqui Ô filho da puta Vai atrás dele Poxa amor, eu ia matar O que está atirando em mim? Você está vendo? Olha lá Ah, essa é a bunda Acabou a bala e recarregou E por que eu não recarreguei a minha? Troca de arma Essa aí, vai Com essa aí Que desgraça Essa arma aí é boa pra perto A outra é pra longe Olha aí, olha aí Minha no cara, vai Poxa, ele podia deixar ela matar, cara Vai Vai, isso Sepa nele Sepa, vai Ué Vai, meu filho da gente Vai Ai Morri Então da hora Alguém me mata, velho Troca de arma Vai Tomar no cu, velho Não gosto desse jogo Por que eu subi nesse barco? Porque você está doida Vai pra frente Ele não corre não, esse bicho? Não, não Esses caras que tudo Da minha Fica na minha frente Olha o cara aí, olha Atira Aí, aí Isso É, Zé Buceta Ai, amor Aí, aí, aí Eu não consigo Não vou mostrar em ninguém Você não foi dessa arma aí? Gostei Eu morro? Não Essa arma aí é boa Quer me dar a mão Ela de aniversário? Vou te dar uma arma de aniversário Não dá, sim Ah, tá É pra ju... Comprar no jogo? É Ah, tomando seu cu, Gris Oxi Ignorou-se do caralho você aí? Não, ignorar a gente não Ai, matei Ai Morreu Vai, Zé Buceta Se a arma tivesse carregada, você matava Vai Pelo menos eu matei Foda-se Essa arma é boa Eu matei, eu sou boa Sou a melhor do jogo Mentira Tem tudo Vou gastar dinheiro Não, é melhor outro Vai Comprar arma em jogo Aqui, eu quero aqui Eu quero aqui Matou Vai, vai Ah, desgraça Deixa aqui, aperta aqui a vida Aperta na vida aqui Aqui, na vida Aqui? Isso Enchou a vida Agora carrega aqui Aperta nessa... Isso Olha lá o cara ali Se quiser trocar de arma, pode trocar Ah, tem um cara atrás Quase se matou Vai Quase que eu matei Troca de arma Não, não tem um cara Nossa, eu pedi que é alguém Aquela arma ali é muito pesada Aí você anda devagar Olha o cara ali Ele vai te matar Porra, que desgraça, ué Eu não posso fazer nada Eu miro nele Essa buceta não mata E sempre me mata Falta um minuto pra acabar a buceta da partida Vai, vai, vai Vai pra cima Sai da minha frente, satanás Mata aqui, espera aqui Boa, matou Ah, matei três Dois Três Aperta aqui Eu... Ah, matou três, ó Ah, você me dá licença Oxi Sou melhor que você Filho da puta, arrombado Filho de uma rapariga Troca de arma Amor, falta 30 segundos pra acabar Você vai perder a partida Vocês estão perdendo Ah, foda-se Pelo menos eu matei Três Vai, vai Mata o quatro Ai, desgraça Vai, mata aqui, mata aqui Mata o cinco Vira aqui, vai Vai pro lado aqui Pro outro lado Aí, cara aí Ai, desgraça Quase que eu matei Vai Quase, quase Troca de arma pra ver Não, a outra é melhor Acabou a partida Três Três Dois Podia aparecer um Iotaf Joga mais um Acabou, amor Vai jogar mais um Quero Volta aqui Vai, batalha Aperta aí Aperta Aperta aí Essa película é podre Aperta aí Aperta aí Aperta aí Aperta aí Aperta aí Bicha pedoreira Na porra, velho Vai, troca de arma Vai Eu gosto da amarela Essa porra aqui Não vem amarela Amarela é porca Pela amarela do jogo Vai Vai devagarzinho Vai devagarzinho Que devagarzinho Calma Deixa os caras aparecer Aí, ó Calma Aí, ó Cala em cima lá Vai pra frente Vai pra frente Vai pra frente Joga uma granada lá em cima Ah, jogou baixo Desgraça É arrombado Você aparece de novo Você aparece Ah, filho da puta Alguém me matou por trás Ah, porra, hein Por que você não dá essa arma de presente? Porque eu não tô cagando dinheiro pra ficar É 80 reais 80 reais eu pago minha academia Pra ficar gostosona Olha o cara aí, olha o cara aí Atirou do lado Atrás Tira a mão, Mariana Amor, eu não tô vendo Cala em cima Como? É só se soltar a tela Pô, eu coisei Quando eu tava com a desgraça da arma amarela O pessoal é arrombado mesmo Ah, tem como subir aqui? Não Não Ai, que legal Boa Essa Ele se matou Não, foi Tem o cara aqui embaixo Era ele? Olha lá em cima Lá atirou Ah, era bem Ah, mas é real Não Se você aperta aqui, mira Aperta aqui pra você ver Eu sei Não vai não adianta nada Ah, não adianta nada Eu também acho Porque eu não tenho Troca de arma Aí mira agora Agora tenta mirar na cabeça do cara Se alguém aparecer Ah, desgraça, hein Calma aí Posso mirar? Aqui, o cara aqui Morreu Ah, filho da puta Só porque eu tava treinando Ah, moleque Arminha amarela Tem um cara bem ali, ó Você viu? Pega ele por trás Eu vi Você tem que ir rápido Volta, volta Não é só morrer Cala a boca Cala a boca Essa arma atira de perto, meu bem Não atira de longe, não Tem que ser de perto Aí, ó Boa, matou Ai, ai, meu filho Eu sou... Pra trás, aí Vai, vai reto Pica das galáxias Vai, vai, meu filho Senão você não mata, não Boa, boa Boa Matou Ai, ai, tô te dizendo Recarregar, recarregar Aperta pra regar Por que que eu não tô mais vendo ninguém? É, porque... Solta o dedo aqui Porque senão você fica toda doida Aí Morreu Ele te matou com uma porca também Vai É? Deixa ele comigo Troca de arma Eu vou encontrar ele ainda Ó, tem um cara aí Aí, ó Não matou Pega a arma dele Pega a arma dele Pega a arma dele Pega a arma dele Pega a arma Pega a arma Aqui, ó Pega, desgraça Alguém tá me... Já matou, já Se mira muito pra baixo Obrigada Obrigada, tá, amiguinho Sai da minha frente Ó, tem um cara lá em cima Não vai nele, não Senão você vai morrer Morri E morreu Que legal, esse negocinho Oxi Ainda bem que eu sou azul Porque eu não gosto de vermelho Todo mundo que joga é azul Vai pra frente Ela só atira de perto Essa arma Hum Porra, dói-se também, né? Essa arma só atira de longe Matou? Matou? Vem matar essa desgraça Olha o cara aqui Tira o mundo Não, é ótimo Traga de arma Vai Não sei qual arma é boa Qual Sai, sai, sai Pelo menos eu matei Se fudeu Matou quanto? Clique aqui Botou quatro Segura o segundo ainda Acabou a partida Acabou Ah, moleque Eu sou boa pra caralho Dá um tchau pro pessoal Tchau, galera Pede pra curtir Fala logo Não, amor Curte o vídeo Se inscreve no canal Beleza? Compartilha Compartilha aí Pra todos os amiguinhos E é nóis Falou Tchau Goodbye Que eu sou a Belinda